olá beagles e amigas tudo bem com vocês gravando agora vou mostrar pra vocês como instalar o ragnarok origem e tradução aqui é meu filhote vamos lá de mostrar pra vocês aqui rapidinho vocês vão baixar o tap 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 para baixar o tap tap é só colocar aqui ó no google tap tap depois disso você vai entrar nesse link aqui ó tap tap o e aí baixar a versão para android ou ios se fosse o caso e aí você clicou aqui vai abrir o tap tap vai clicar em pesquisar aqui escrever ragnarok vai baixar a versão aqui ó do origem só fazer um download depois disso você entra na google play play store aqui escreve vpn late vai baixar essa vpn aqui vai abrir a vpn e vai conectar na coreia do sul porque o jogo é lá da coreia do sul e você tem que estar com essa vpn eu já coloco aqui ó eu escolho o país aí eu já coloco a coreia do sul e coloco para conectar quando inicializa o jogo está conectado na vpn e aí você atualiza o jogo conectado na vpn bacaninha aí ele vai fazer todo o processo de carregamento aqui embaixo aí quando chegar 100% barrigão chegou 100% ele vai abrir a tela de login aí você conecta no seu gmail e depois que você fizer a conexão você pode escolher seu server ali embaixo e aí você vai baixar a tradução que é esse patch aqui ó para baixar a tradução você pode colocar x chrome patch ragnarok origem você pode entrar em qualquer um desses vídeos aí que eles mandam direto para o patch ragnarok mas eu vou colocar o link no discord também tá e na descrição do vídeo aqui mas tem o site oficial do x chrome ragnarok você pode baixar na descrição do nosso vídeo aqui para vocês você vem na descrição tá vendo ó pode baixar direto do site oficial do cara vai instalar esse aplicativo aqui e você muda a tradução para o google translate faz o download aí depois que concluir o download você instala o patch do google translate beleza aí feito isso o seu joguinho vai estar assim traduzido a gente tá começando um server novo criei já meu personagem aqui mas ele não te dá a opção de escolher a classe e nem você mudar seu nick ainda você tem que mudar dentro do jogo vou mostrar para vocês e aí eu vou jogar até chegar ao level 10 para mudar de classe esse menino tá chatinho hoje esse menino tá chatinho hoje vou mostrar aí deixa eu mostrar aqui agora aí você vai pegar essa primeira quest aqui para você poder mudar seu nick aí eu vou escrever meu nick aí eu vou confirmar o meu nick deixa eu tirar as notificações aqui porque aqui a gente trabalha de casa sabe como é né e aí eu continuo as quest aqui até pegar o level 10 e aí a gente vai explicando as ferramentas aí conforme vou passando os levels deixa eu sentar aqui no computador e aí 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 Uma coisa legal pra vocês É se vocês quiserem mudar a barrinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vocês podem colocar essa opção clássica aqui Que ele muda a barrinha de ataque Tá vendo? Ele fica na horizontal Em vez de ser aquele circo Eu prefiro O circo Eu tô mais habituado Colocar 3D Tirar a vibração 20 players Self self Tá só pra melhorar Desempenho e a bateria Tá fazendo isso aqui Ó o tatá que não dá pra mexer Aqui você pega o level rapidinho Por que mesmo estamos assim agitados? Vou deixar aqui do lado assim E não atrapalha em nada A câmera de tirar fotinho Que engraçadinha Câmera de selfie O que foi? Tá impossível Tá impossível Tá impossível Bom, eu não vejo as histórias E eu saio pulando tudo E eu saio pulando tudo É um guia básico de afazeres Que eles dão até o level 10 Acho que nem dá pra criar guild ainda É um guia básico de afazeres Eu já queria O lag é muito mínimo Que tem aqui Comparado ao outro Haglau Eternal Love Ah, o delay era dois ataques Aqui o ataque vai praticamente Um só Sem muito delay Eu já mostro pra vocês Equipar A opçãozinha da poção Não apareceu ainda não Acho que vou pegar ela agora A barrinha de poção tá aqui Não tem como mudar ela de posição Um ataque Tá vendo, ó Dois ataques Praticamente instantâneos Saiu dano Quando a faca conecta no bichinho Um poringão Bom, deixa eu ver se já tem status aqui pra mexer Então, vamos lá Aumentar seu ataque A princípio Terceiro E bater o peste Tem que matar mais um lunático Show Segunda missão completada Ó Daqui É o que vocês vão utilizar pra O SP e o HP Encher automaticamente Aí você vai ficar clicando nas potes Fez cocô? Não Só tá peidando, sabe? Aqui vocês tem que empurrar essa luzinha aqui Vai ter diversas quests assim Nossa, tá soltando Ah, e pra jogar não precisa do VPN Vocês podem desligar o VPN Eu vou pegar a sua bolinha Vamos ver Agora ele vai fazer a gente brigar com o Poring Agora ele vai fazer a gente brigar com o Poring Vai aparecer meio que um Boss aqui pra explicar como que é a briguinha com o Boss Tá bom, quer ver? Que quando o Boss vai dar skill Ela aparece no chão Tá vendo? O vermelho aí você pode desviar Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que mandar uma emoji na hora de tirar foto. Tchau, tchau. 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 Esqueci disso. Faz rapidão, lê a bíblia... Monsters, blá 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 blá... Esforça! Sei lá... Mas é foda, sorte de comer o bagulho, que nós entendemos muito do inglês. Mata o bafumezinho... Mata o bafumezinho... Dormiu? Não, não. Agora termina a caixinha... Vamos lá bater nos monstros. Olha, eu até poderia fazer de exorcismo agora, hein? Exorcismo é até que bonzinho. Por causa dessa skill aqui mesmo. Que ela é em área. Até poderia fazer de Magnus. Eu tava fazendo Battle Priest antes... Pelo que Battle Priest é top, né, velho? Não tem como. Eu tava fazendo Battle Priest antes... que eu desculpa. A gente pode ouvir uma... Que legal! Que pequeno! Que pequeno! Que caramba! acho que eu vou usar ele eu vou lavar entornizassem Equipe Staff Zumbi de level Ah, reseta Ah, ainda não tem o monkey Então foi só a enganação Colocaram lá as outras duas classes Então só tem as primeiras classes Então bacana, acho que eu vou fazer de exorcismo Se vocês tiverem dúvida aqui na build Vocês podem clicar aqui E aí eles Mostram uma build pra vocês Ó Job Bacana Peguei já a primeira Skill da classe Gratuita Agora eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês aqui no meio Pra finalizar o vídeo Photoshop Aqui os pontos de recarga Recargas em dólares Tá bom Não sei se dá pra recarregar Aqui, mas aí vai de cada um Deixa eu matar esses bichos aqui Dex Que ele tá mostrando Que a gente dá mais dano E dex Deiminar o casting Não abriu todas as opções aqui da loja ainda Mas praticamente não tem nada pra vender nessa loja O jogo não é tão pay to win assim Dá só uma diferença De refino Cafra Membership Mostrando Vou pegar esse dinheirinho O prêmio da Cafra E o cupom Vamos lá Tem três cupons Origem 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 Café Um Origem Café Cinco E Origem Café Sete Esses são os cupons Aí chega aqui no Eiozinho Aqui embaixo E reconectando Recebe 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 Bom, vou dar uma explicação aqui pra vocês Se vocês quiserem guardar Se vocês quiserem guardar isso daqui Podem guardar Não sei o que vocês estejam utilizando Porque essa estamina Que mostra aqui Vermelha É a estamina que você utiliza Pra conversar no chat global E fazer comida Acho que a opção da comida Não está disponível aqui pra mim Não, não está Essa estamina serve pra isso Vai aparecer aqui do lado direito pra vocês Eu vou upar aqui Que aí talvez apareça pra mim também Já, já Ok Aqui vocês pegam os bônus da classe E aqui Aqui, ó Eu vou fazer de Magnus Exorcismo Enrola de Pritch Não tem jeito É essencial O Heel Mas eu não vou jogar No momento Não vou colocar em Heel No momento Deixa eu ver Nada de Zen Então vamos Upar aqui Rapidão Em um dia Dá pra pegar Level 50 Né, amor? Dá Depois Vamos Upar aqui Quando tiver mais opções liberadas Eu faço outros vídeos pra vocês explicarem Os outros meios Aqui é o O lugarzinho Só onde você vê os equipes E o que precisa pra fazê-los E onde adquiri-los também Tá vendo aqui, ó Então É isso E até a próxima E até a próxima Tchau